Mais de 20 mil pessoas passaram pela cidade de Maracajá nos três dias de evento para prestigiar a 27ª edição da Festa do Colono. Mais de 7 mil moradores da cidade e vizinhos da região aproveitaram o fim de semana de sol para marcar presença. O prefeito da cidade diz que o evento superou a expectativa da organização. Festa maravilhosa com a participação de todas as comunidades do Colono, das nossas entidades, sindicatos rurais, igrejas evangélicas, igreja católica, enfim. Toda a organização do município está de parabéns e estamos reverenciando o nosso Colono, o nosso homem do campo, que é o responsável por quase metade de toda a geração de riqueza e renda do nosso município. De maneira que a administração está muito, muito feliz com a realização da Festa do Colono, com a participação, com os eventos e com os nossos colonos. Estão todos de parabéns. Além de todas as atrações artísticas, a tradicional Missa Campal do Agricultor lotou o pavilhão do evento. Reunindo vários fiéis, a missa aconteceu neste domingo. Projetada há 27 anos para ser uma festa de homenagem às famílias agricultoras da cidade. O auge do evento é o tradicional desfile de máquinas agrícolas, cada uma contando um pouco da história de quem vive no interior, tradição, cultura e lembrança para quem prestigia o evento. Ah, porque eu gosto, acho bonito, né, que a gente também é colono lá no Meleiro, né, daí eu gosto de vir aqui e participar. É bem boa, porque lembra, né, a gente relembra, principalmente no desfile que passa, a gente vê muitas coisas da nossa cultura que foi esquecida e aí a gente relembra, né, aparece e a gente lembra e relembra e assim bate uma saudade do nosso tempo mais antigo, dos nossos avós, dos nossos antepassados, né. Obrigado. 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 Obrigado.